Shalom, Deus abençoe sua vida, eu quero orar, eu quero liberar a cura da sua vida, se você precisa de cura, estenda suas mãos, a cura é um presente de Deus, Deus está curando você agora, chorar, cantar, abacires, alavassúrias, recortar, abacires, recebe cura, recebe cura, recebe cura, recebe poder de Deus do alto da cabeça até a planta dos pés, seja curado agora que o fogo devorador do Deus vivo, põe a mão sobre a sua cabeça, sobre o local de enfermidade e recebe a cura, o fogo devorador do Deus vivo, agora vindo deste local onde você está impondo as suas mãos e devorando toda a enfermidade, seja curado em nome de Jesus, recebe cura de Deus, recebe cura, recebe poder de Deus, seja curado dessa doença nos olhos, seja curado dessa dor de cabeça, seja curado dessa enxaqueca, seja curado desse câncer, seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus dessas dores, seja curado agora, eu dou uma ordem a todo nervo, a toda coluna, aline-se agora em nome de Jesus, vértebras, aline-se a carne, em nome de Jesus, vá viver os dias mais extraordinários da sua vida, curado, livre de toda a dor, Deus abençoe sua vida e vamos compartilhar essa oração para que mais pessoas sejam curadas, no nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.